Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos, pessoal que acompanha o canal. Pessoal, estamos aí com esta geladeirinha cons, né? É mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui a gente vai trazer importantes dicas pra quem tá começando, pra quem chegou a pouco tempo na arte aí de mexer com a refrigeração, consertos, testes. Muitas pessoas, ele não sabe como identificar o defeito de uma geladeira. Só um exemplo aí, pessoal. Sua geladeira, ela é 110 ou 220. Então você vai olhar aqui, na lateral aí, ó. Geralmente tem isso aqui, tá, pessoal? Algumas delas tem no chicote um número de identificação. Pra você identificar se a geladeira é, qual a voltagem dela, se é 110 ou 220, a sua voltagem. Ou se ela é, qualquer outra voltagem. Mas na nossa região aqui, o que temos é 110 e 220. Existem geladeiras a partir de 12 volts. Certo, galera? 12 volts, 24 volts. Existem vários tipos de geladeira. Inclusive geladeiras pra usar em automóveis, em caminhão, enfim. Van, ônibus, né? Tem algumas que tem outras voltagens. Mas aqui, você observou que ela é 110, no caso 127, é porque ela é 110. Então aparece o 127. Certo, se essa geladeira foi colocada em 220, corre um grande risco de, quando apresentar um defeito, ser um motor queimado. Mas ainda, existe outro risco. Muitas vezes, se a geladeira, o problema não é um motor queimado. Só que você precisa também aprender a identificar quando é o motor e quando é alguma outra situação. Essa geladeira, a gente não abriu aqui ainda. A gente ainda não sabe o que é o problema. Certo, pessoal? Foi trazido pra oficina pra descobrir qual o problema e então fazer o conserto. Se for o motor queimado, a gente vai trocar o motor. Ensinando o pessoal aí, passo a passo, como tirar o motor daqui, cortar esses canos. Aonde pode cortar. A posição que você pode cortar. Porque você sabe que esses canos aqui também, você vai precisar usar eles de novo. Pra colocar outro motor. Então tem que saber onde cortar. Se você souber cortar, é beleza. É fácil resolver. Mas se você não souber cortar errado, vai acabar tendo problema na hora de soldar o novo motor, né? Porque eu vou ter que usar os mesmos canos. Tranquilo? A gente também observa. Que aqui tem uma coisa que já não é original, certo? Isso aqui a gente observa que já foi posto o gás nessa geladeira. Ou foi colocado esse motor, tá? Esse motor pode não ser o original dela. Pode... Há possibilidade desse motor já ter queimado o motor dela. E esse aqui ser um segundo motor. E se ele for um segundo motor, é o motivo de dar esse caninho aqui, ó. Esse caninho é uma válvula de serviço. Também chamada de válvula Schreider. Essa válvula Schreider, ela tem aqui dentro, ela é como se fosse um ventilo de bicicleta. E vocês podem ver isso aqui na sequência, eu vou estar mostrando. Ela é como se fosse um ventilo de bicicleta. Tem aquela válvulazinha. E essa porquinha aqui, ó. Essa tampinha aqui, gente, ó. Essa tampinha é a mesma que você vai usar pra tirar a válvulazinha. Igualzinho aquele sacador. Sacador de válvula lá do ventilo do carro, né? Quando o pessoal chega na borracharia com o carro. Pra trocar um pneu, pra arrumar um pneu, coisa assim. Tiver que encher ou esfaziar. Eles tem uma válvula parecida com isso. A pontinha aqui é igual, uma fluquilinha. Coloca ali o biquinho dela. Essa pontinha partida aqui, ó. Rachada. Com essa aberturinha. Ó, tem uma aberturinha. Você coloca ali, ó. Olha aqui. Na ponta da válvula e vai virando. Na hora que encaixou, você força, ó. Você forçou pra lá, ó. Escuta aí. Tá? Se você forçar, você vai tirar o gás do jadeiro. Olha aí, ó. Tá? Então você pode forçar no sentido anti-horário. Pra tirar a válvula, caso você precise colocar gás ou tirar. E também, no caso de você usar o maçarico. Vocês conhecem o meu maçarico. Eu sempre tô usando e mostrando nos vídeos, né? É um maçarico bom. Mas nenhum maçarico é tão bom a ponto de aquecer isso aqui e não derreter a válvula que tá ali dentro. Por quê, gente? Porque a válvula que tá ali dentro, ela tem um anelzinho de plástico. Tem um anelzinho de plástico, tipo uma espécie de um silicone. Uma borrachinha. Coisa assim. Tá? E quando aquece, pra soldar aqui, ó. Ela derrete. E aí você não vai poder usar porque estragou. Vai ter que fazer todo o serviço de novo. Então, quando você for soldar, antes de começar a aquecer aqui, pega essa chavinha aqui, ó. E saca a válvula. Tira a válvula. Depois que soldar, certifique-se se ela tá fria. Se não tá mais quente. Depois que ela não estiver quente, estiver bem frinha, bem fresquinha, normal. Aí você pode colocar a válvula outra vez. Pode colocar a válvula de novo e não vai ter nenhum problema. Ao contrário, a gente vai queimar a válvula. Vai derreter a válvula. E é o que não pode acontecer. Beleza? Então, agora, essa parte a gente já explicou. Galera, já entendeu? Nós vamos aqui pra um outro ponto importante. Sua geladeira tá estalando. Tá? Sua geladeira tá estalando. Aí você precisa escutar, ouvir. Puxar essa geladeira pra frente ou pra trás, pra algum lado. E chegar próximo aqui, ó. E escutar se o estalo acontece aqui dentro. Tá? Se o estalo é aqui dentro, eu já vou dizer o que é pra vocês. Agora, se o estalo for lá no congelador, é outra coisa. Tá? O estalo lá no congelador, lá em cima, gente, não tem nada a ver com o motor queimado, com o relé queimado, danificado, com o protetor térmico. Então, quando o barulho é aqui embaixo, que você escuta aquele tec, deixa um tempo na tomada, e aí a pouco ela faz de novo tec, daquele estalo. Se ela fizer isso, eu já vou adiantar pra vocês, que se ela instalar aqui dentro, uma vez, ali alguns minutos, um minuto e meio, instala de novo. Aí logo depois ela vai demorando cada vez mais tempo pra instalar, porque o motor vai aquecendo, ficando quente. E aí a peça que tá ali dentro também vai esquentando. O ambiente ali dentro esquenta, isso aqui esquenta tudo aqui dentro, fica quente. Por ele tá quente, o que vai acontecer? O protetor térmico, que é a peça que dá o famoso estalinho, cada vez vai esquentando mais. Porque o ambiente também vai esquentando, o motor vai esquentando, e aí ela acaba demorando mais pra dar o estalo de novo, novamente, seja, né, pra fazer a tentativa de funcionar o motor. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, amigos. Se o barulho é aqui dentro, então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua geladeira e vai fazer o que eu vou fazer agora. Olha aqui, ó. O chicote tá aí, ó. Eu vou pôr na tomada, certo? Vou pôr na tomada. Mas vocês viram aqui, ó, que a tomada é um problema. Aquelas tomadas antigas, não entra na minha extensão aqui, nem nas tomadas de parede. Então a gente, pra poder ligar isso aqui, vai ter que pegar uma outra tomada adaptada aí, ou cortada pra fazer, porque tem uma vez que eu corto e deixo elas lisas, né? Ou então vai ter que usar um T, né? Vai ter que usar um T, pra ver o porquê que tá instalando. Mas eu vou dar uma outra dica pra vocês antes de colocar na tomada. Vou dar uma dica pra vocês, só que eu vou falar antes o que vai acontecer. O que pode acontecer. Primeira coisa, vamos tirar isso aqui, e aí vai acontecer o que eu tô falando. O que será que vai acontecer? O que eu vou dizer pra vocês é o seguinte. Eu vou fazer, eu não abri essa geladeira ainda. Primeira vez que tava usando uma chave aqui, ela chegou ontem à noite, a gente já trouxe de noite. Vamos com a Kombidorinha cheia de geladeira e máquina, né? Então a Kombi veio lotada. Falar em Kombidorinha, se vocês quiserem conhecer a Kombidorinha, é só entrar no YouTube aí, você que já tá no YouTube mesmo, dá um pulinho aí, pesquisa aí o canal Minha Casa é a Estrada, vocês já vão encontrar a Kombidorinha. E se você não quiser pesquisar por Minha Casa é a Estrada, pesquisa por Kombidorinha. Você vai encontrar a Kombidorinha antiga aí, bem velhinha, né? Nossa Kombidorinha, que a gente usa no canal Minha Casa é a Estrada. Então pode pesquisar Minha Casa é a Estrada ou Kombidorinha, dá seu like, comenta lá. A gente fica muito agradecido, muito feliz por vocês. Tá bom, pessoal? Hoje é domingão, né? Dá uma olhada aí, vê se vocês acham a Kombidorinha rodando pelo Brasil aí. Tá bom, para alguns estados aí desse Brasilzão tão grande de Deus, né? Mas vamos lá. O que eu falei que poderia acontecer aqui e é possível, é o seguinte. Se eu tirar isso aqui, gente, e tirar o protetor térmico e o relé, se o relé estiver fazendo barulho dentro dele, é possível que não é o motor que tá queimado. Tá? Agora, se o relé não estiver fazendo barulho dentro, aí a gente já sabe que quem tá queimado é o motor. Então vamos ver. Vamos ver se sai aqui, né? Sai e sai, né, gente? Sai e tem que sair. Vamos forçar um pouquinho agora, porque a gente já tirou aqui, ó. As peças que faziam a tampa, né? Vamos tirar essa aqui, ó. Essa tampinha aqui é melhor ela tirar. Tem uns modelos que são diferentes, mas esse aqui é bem chatinho de tirar. Vou ter que pegar uma chave de fenda. Eu acho que essa chave não vai dar certo. Vou pegar uma de fenda e já volto. Bem, galera, vamos ter que forçar um pouquinho aqui pra tirar essa tampinha. Só desmanchar o encaixe ali que sai de boa, né? Como eu expliquei pra vocês, eu ainda não tinha abrido aqui nem olhado. Agora que eu vou começar a chegar perto aqui, ó. O que eu quero mais tirar aqui é o redê. Aquele marrom que tá lá embaixo, ó. Difícil aqui a posição, pessoal. Mas eu vou me enquadrar no chão aí. Me ajeitar aí. Vou dar um jeito que tinha esse redê daí. Pode ver, galera. Todo trabalho tem as suas dificuldades. Pode ver que é um pouco difícil pra tirar o redê lá embaixo, né? Principalmente se estiver gravando. Eu tô tentando tirar, gravando. Mas pode ver que vocês estão enxergando ele ali, ó. Vocês conseguem enxergar o redê ali. Mas não conseguem ver eu tirando ele. Porque, de qualquer maneira, a minha própria mão vai esconder ele, né? Quando eu for colocar a mão lá, né? Eu queria tirar ele pra vocês verem. Porque é real o negócio que a gente tá explicando aqui. Eu falei pra vocês verem que se o redê tiver queimado... Ó, tô tentando puxar ele. Isso aí, ó. Ó. Se ele tiver queimado, gente, ele vai fazer barulho dentro dele. Se ele não fizer barulho, é porque ele não tá queimado. Se o redê não tiver queimado, quem tá queimado é o motor. Ó. Escuta aí. Parou. Ó. Isso é relê queimado. Qualquer um. Se for tirar um relê. Fazer esse teste aqui, ó. Se você ver que ele tá queimado, você vai ficar feliz da vida, né? Porque você vai dizer, ah, o motor não tá queimado. Glória a Deus, graças a Deus, né? Eu também, né? Se você... Ó. Isso indica o relê queimado. Há uma chance bem grande do motor não tá queimado. Porque se o relê queimou, começa a estralar. E daí o motor não funciona mais. Tá? Então a gente vai trocar esse relê. Tá ok? Fica aí a dica. Fica aí a dica pra vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal, compartilham. E até o nosso próximo vídeo. Com geladeira. Com geladeira. Essa aqui. Gente. Acredito que eu nem sei que geladeira é. Vamos ver aqui. Meu Deus. Eu nem olhei que geladeira é. Vou mostrar a frentinha dela pra vocês. Não é nada estranho. Uma Eletrolux. 250 litros. Refrigerador. Temos tá. Tá, 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 tá. Olha. Tá bonitinha. Tá bem bonitinha dentro, né? Olha aí. Que não tá bonita aí é minha oficina. Minha oficina tá uma bagunça ainda. A gente entrou pra cá faz uns três dias. Tá tentando trabalhar. Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau.